Agora você confere a novidade de um produto que promete ajudar e muito os motoristas com a melhor proteção dos motores dos carros. Veja os detalhes. Pois é, Daiane, que a tecnologia está ao nosso favor, isso a gente já sabe, não é mesmo? E no mundo do automobilismo não é muito diferente. Hoje o Bahia Motor veio conferir um produto que está revolucionando os motores a diesel e você vai conferir agora na nossa matéria. O Choyle é uma empresa francesa, é um produto importado. O produto em si é o A550, que aqui na Sotrek é o tratamento multifuncional para o sistema diesel. Um dos grandes problemas é a contaminação que a gente tem do sistema diesel dos equipamentos. Equipamentos, caminhonetes, caminhões e outros automóveis que utilizam o sistema diesel. Então hoje com o biodiesel a gente aumentou a capacidade de bactérias se proliferarem, na verdade. E essa contaminação é difícil dos nossos clientes estarem combatendo. E a gente tem utilizado o Actioi como um grande provedor de solução. Ele é tipo uma espécie de antibiótico do diesel e ele trata aquelas borras que aparecem aí por conta de fungos e bactérias e tem trazido um resultado muito interessante. O Actioi tem a principal função do Actioi, é um biocida para o biodiesel. Ele age de uma forma como um antibiótico age, um corpo humano, ele não é aditivo, ele faz uma espécie de tratamento do diesel por um determinado lapso de tempo. No nosso caso específico, o A550, ele tem uma duração temporal de seis meses, um tanque de diesel normal, ou 60 mil quilômetros. Porque o Actioi, como um bactericida, um biocida, ele tem que ter a proporção exata de cada tanque que vai ser utilizado. Em regra geral, é usado a dosagem de 0,5% da capacidade nominal de cada tanque. Então um tanque normal de uma caminhonete de 70 litros, em vez de 0,5%, vai dar 350 ml. A borra do diesel acontece em todo tipo de tanque, tanto tanque de máquinas pesadas, caminhões, geradores. Essa borra, como o diesel, circula por todo o sistema de injeção do carro, da máquina. Então ele vai fazer toda a extensão, criar essas colônias de bactérias e causar todos os problemas que ocorrem hoje. Entupimento dos bicos, piora no desenvolvimento do veículo. Quando você faz o tratamento, ele cria quase que uma vacina contra essas bactérias. Então ele protege todo o sistema de injeção desses motores a diesel. Legenda Adriana Zanotto